Bora com a Carol Nogueira lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Bom dia, Mariana. Pois é, a expectativa para essa reunião de líderes está marcada para as 10 horas da manhã. Vai dar o pontapé inicial nesse ano legislativo, ver o que vai esperar, o que a gente pode esperar desse ano. Expectativa também em discussão da reforma da Previdência. Já está claro que é o assunto prioritário. Ontem teve uma reunião de líderes da bancada governista que tinha sido convocada, acabou ficando um pouco esvaziada. Mesmo assim, o presidente Rodrigo Maia deu uma declaração ontem dizendo que se o governo conseguir articular bem a reforma, essa discussão, é possível que ela seja aprovada em três meses. A gente vai conversar sobre isso com o deputado, os líderes e vice-líderes partidários estão aqui com a gente, o deputado Kim Kataguiri, que é líder do Democratas, o Democratas de São Paulo, e também o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, acho que o senhor não é líder do Democratas, vice-líder. Deputado, sua expectativa, ontem o presidente Rodrigo Maia falou sobre três meses para a votação, a gente não sabe nem o projeto, nem chegou ainda. Sua expectativa para a chegada desse projeto e da discussão dele aqui dentro da Câmara? Espero que o governo envie esse projeto o mais rápido possível, que ele seja bem elaborado, que ele esteja de acordo com aquilo que foi defendido pelo ministro Paulo Guedes, foi defendido até pela época candidata à presidência da República, Jair Bolsonaro, com um novo sistema para as novas gerações de capitalização, com igualdade, começando pelo setor público, principalmente pela elite do setor público, juízes, promotores, nós, deputados federais, senadores, ministros do Supremo, para que todos tenham o mesmo sistema previdenciário, não interessa se você é pedreiro, se você é professor, se você é médico, se você é deputado. Todo mundo sob o mesmo sistema e aqueles que não têm condições de se sustentar, além do sistema de repartição geracional, ter acesso também a uma renda básica. Deputado Edmilson, como é que a oposição se posiciona em relação a essa proposta aí, que traz essa ideia de igualdade, mas que muda bastante o sistema atual? Olha, o Paulo Guedes enriqueceu especulando. Ele está cumprindo o papel dele, defendendo o interesse dos banqueiros. Porque quando se fala em capitalização, significa descontar, além do desconto tradicional para a Previdência, mais alguns percentuais do salário para aplicar em um dos bancos desses quatro, talvez que detêm 85% dos ativos financeiros do país. Ninguém toca na ferida. Hoje, há uma dívida de 450 bilhões das empresas, tipo Vale, que é uma das maiores devedoras, essa responsável por esse crime que aconteceu novamente em Minas Gerais, mas que atua no Pará também, com dezenas de barreiras, infernizando a vida das comunidades tradicionais, colocando em risco a vida do povo e o equilíbrio ecológico. Então, essas empresas têm que pagar. Mas o governo fecha os olhos, porque essas empresas financiam as campanhas de grande parte de deputados e senadores. Da mesma forma, se nós pegarmos a estrutura do orçamento anual, quase 1 trilhão e 200 bilhões dos 3,38 trilhões aprovados em dezembro de 2018, orçamento 19, estão para, tipo, refinanciamento da dívida. Só que 400 bilhões quase é para pagamento de juros e amortização da dívida. Enfim, é o sistema financeiro rico e querem aprovar uma proposta, se confirmar o que foi vazado para a imprensa, num país, o Estado de São Paulo, por exemplo, o deputado conhece bem, Capão Redondo, a expectativa de vida é de 54 anos apenas, não é de 78, como as pessoas mais ricas, de melhor renda, até alcançam. Não, 54 anos de vida e querem dizer que o cara só pode se aposentar aos 65. Então, querem cometer um crime, acabar com o direito do trabalhador. Porque se fala aqui na Ivelite, na verdade, tira-se o direito do trabalhador a uma aposentadoria ou a uma pensão. Aliás, aquele que não teve carteira assinada ou um cargo público, sequer um salário mínimo vai ganhar. Isso é uma vergonha. Deputado Kim, resolver a questão das dívidas poderia diminuir ou resolver o impacto, esse impasse, esse problema da Previdência? Ia diminuir praticamente nada e resolver jamais. Porque isso, ainda que a gente conseguisse pegar todo o dinheiro que as empresas devem, um terço são empresas que já faliram, que já nem existem mais. Como é que você vai cobrar um fantasma que não existe? Ninguém aqui é caça-fantasma para ficar indo atrás de espírito que não existe. Segundo, o outro terço está na justiça. Sendo discutido, o Poder Executivo não pode fazer absolutamente nada e se fizesse, seria autoritário, absolutamente indesejável que um poder interfira no outro numa república. E a outra parte já está sendo cobrada pelo Poder Executivo. Mas ainda que essa dívida fosse paga, você pagaria um ano de rombo. E depois? É uma questão recorrente, é uma dívida obrigatória, não é uma questão de caixa pontual. Não adianta você pagar um ano e depois vai tirar de onde esse dinheiro? E pelo contrário, não é direito nenhum do mais pobre que vai ser tirado. O sistema atual, só 3%, e isso recomendo até ao deputado que compareça aos cursos da Câmara, que tem sido muito bem ministrado e parabeniza o corpo técnico da Câmara, que nos demonstrou que só 3% do dinheiro da Previdência vai para a camada mais pobre da população. 97% vai para a camada mais rica. Ou seja, na minha humilde opinião, o parlamentar que, conhecendo profundamente a proposta, votar contra essa proposta, está simplesmente defendendo o próprio privilégio, porque aqui na Câmara a gente tem um sistema de repartição simples, que é diferente do de repartição geracional. Pergunta para qualquer um desses deputados que são contra a reforma da Previdência, se eles abriram mão da aposentadoria parlamentar deles. Nenhum deles abre mão. Eu abri mão mesmo sendo a favor da reforma. Eu abri mão para dar exemplo, para poder falar, para poder ter a moral de falar, olha, eu abri mão da minha aposentadoria parlamentar, eu estou no regime geral e eu quero que seja igual para todo mundo. Então, não resolve o problema da Previdência. A questão da dívida é uma questão gravíssima, sim, e fica ainda pior se a gente não pagar o rombo da Previdência. Por que existe dívida? Porque o governo gasta. Porque o governo gasta porque você não tem superávit primário. Se você não tem superávit primário, é justamente por causa do rombo da Previdência que você vai pegar hoje todo o gasto com saúde, educação, segurança interna e externa, diplomacia, tudo, cada hospital, essa Câmara dos Deputados, o Senado, pega todo o gasto que a gente tem, vamos vender tudo, vamos parar de gastar com tudo. Ainda não dá para pagar o quanto a gente gasta com Previdência. É esse o tamanho do problema e é uma questão matemática, não é uma questão ideológica. Não interessa se você é de esquerda ou de direita, dinheiro não nasce do chão. Deputado Edmilson, tem como resolver se não for assim? A questão é matemática, mas é ideológica. Quer ver uma coisa? Talvez o deputado não saiba, mas há estudos importantes da Auditoria Cidadã da Dívida que mostram que o Brasil tem comprometido em torno de 42% a 43% no ano passado do seu orçamento global com os serviços, amortização da dívida ou refinanciamento da dívida. Refinanciamento por quê? Nem consegue pagar, porque ela era de 66 bilhões na época do Fernando Henrique, e ele está vivo, não é tão antiga a fase do PSDB na presidência, passou por Lula e Dilma. E hoje, de 66 bilhões, 68, nós já estamos com uma dívida de mais de 5 trilhões, superou o orçamento. Já está batendo o produto interno bruto, ou seja, toda a riqueza produzida do país. Então, essa é uma informação econômica matemática. Uma proposta séria de reforma da Previdência exigiria estudos atuariais. Os cálculos atuariais são cálculos complexos, que curso de aperfeiçoamento aqui na Câmara não ensina. Então, não adianta querer posar de conhecedor das coisas e ficar falando besteira. Nós temos que ser sérios com o povo. Sabe por quê? O trabalhador trabalha 40 anos para conseguir manter o seu salário e se aposentar somente aos 65 anos, se ele tiver carteira assinada por 40 anos. Isso é uma falácia de que é a favor do pobre. Sabe por quê? No ano retrasado, que é o dado oficial, de todos os aposentados brasileiros, 79,8%, 80% não conseguiram provar 25 anos como servidor público ou com carteira assinada. Porque as pessoas vivem mais desemprego do que emprego. Períodos longos de desemprego. Quando você consegue 25 anos, como a fórmula lei atualmente ainda de 15 e 25 era um debate que se fazia, já inviabilizaríamos milhões de trabalhadores e idosos de se aposentarem. Se ficarem 40 anos de contribuição comprovada. E 75 anos para homens e mulheres será a morte como escravo. Trabalho, 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 sem direito à aposentadoria. E os que não puderam trabalhar porque têm alguma deficiência ou porque não tiveram a possibilidade por serem trabalhadores rurais e têm especificidades, esses se aposentarão ou ganharão pensão inferiores a um salário mínimo. Esse crime não passará. Ou aqueles que votarem terão que argumentar melhor para ter um segundo mandato. Então nós temos que ser sérios. Não aceitaremos que se destrua o direito do trabalhador à aposentadoria. As elites, os banqueiros, quem quiser que os defenda. O pessoal e a oposição, espero que parte dos que ajudaram a eleger o Bolsonaro, façam vê-lo. Que ele não defendeu essa proposta quando era candidato a presidente. Não pode agora apresentar um pacote que destrói o futuro do nosso povo. E não é a única proposição polêmica desse início de legislatura. A gente está aí também com a discussão da lei anticrime, que o ministro Sérgio Moro já está trazendo aqui para a Câmara, com uma série de questões, tanto atacando o crime violento, como também tentando atacar o crime de corrupção. Muitos pontos polêmicos também. A questão da prisão em segunda instância, também a progressão de regime. Deputado Kim Kataguiri, como é que vai ser a negociação desse projeto aqui na Câmara? Olha, difícil te dar um panorama geral de todos os aspectos que vão ser considerados. Na minha opinião, aliás, até fazendo uma pequena, se você me permite, uma pequena correção, uma imprecisão, na verdade, não é uma lei anticrime. É um pacote que possui legislação, tanto de leis ordinárias, como de leis complementares, que vão fazer essa modificação na legislação brasileira. Na minha opinião, é até um pacote brando demais em diversos pontos. Eu discordo de alguns pontos que foram colocados pelo ministro Sérgio Moro, mas da parte em que você combate o crime organizado, que você isola membros de facções criminosas em prisões de segurança máxima, daquelas que você aumenta a necessidade ou a rigidez da progressão de pena para aqueles que cometeram crimes com grave violência, concordo, mil por cento. Não tem como a gente combater o crime se a gente continuar punindo crimes graves, estupros, homicídios, latrocínios, de maneira branda. Se simplesmente cumprindo um cesto da pena, ele já conseguir sair do presídio. Acho que, indo além da legislação que existe hoje, tem de se cumprir a pena dentro do presídio. E uma sugestão que eu mesmo dei ao ministro na reunião que a gente teve semana passada, foi de que a gente adotasse um modelo que é o melhor, tanto em termos de punição como em termos de ressocialização, que é o único de parceria público-privada que a gente tem no Brasil, que é o de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, onde, basicamente, os presos têm a oportunidade de aprender um trabalho lá dentro, sustentar a própria família, sustentar os próprios custos, indenizar a vítima, tem escolas lá dentro e o menor índice de reincidência do país. Porque ele sai de lá muitas vezes empregado, ele aprendeu, a sua mão de obra saiu qualificada, o empresário de lá dentro, mesmo já emprega aquele trabalhador que ele viu trabalhando, que ele sabe da sua competência, que ele sabe da sua correção, então não existe motivo para ele voltar ao crime. E essa foi a sugestão que eu levei e acho que deve ser levado mais em frente. Acredito que, para a maior parte das propostas, não deve haver problema de aprovação aqui na Câmara, porque a maior parte se trata de projetos de lei ordinário, que só precisa de maioria simples. Deputado Edmilson, o senhor concorda? Já conheceu um pouco desse pacote de projetos? Olha, o pacote, toda vez que se fala em combate ao crime, todo mundo deve ser a favor, né? Quem é que não quer a investigação do Flávio Bolsonaro? Quem não quer entender por que um motorista, assessor dele, que foi assessor do atual presidente Bolsonaro, consegue em três anos abocanhar sete milhões? Você, como funcionária da Câmara, nenhum deputado consegue ter sete milhões assim, líquido, vendendo passates do ano 70. Carro usado? Não tem. Quem não quer investigar, por exemplo, até o empréstimo que o presidente fez para alguém que tem sete milhões, ainda precisa de 40 mil emprestado. A ponto de submeter a sua esposa para receber o pagamento informal na sua conta. Então tem muita coisa inexplicada. E crimes passados? Quem não quer saber por que o ministro que hoje vai assumir aqui, do turismo, se realmente praticou a prática do Laranja, de colocar candidatas, o partido repassa fundos públicos, 60 mil, e a mulher tem que devolver candidata, 50 mil para a sua campanha. Tudo isso tem que ser investigado. Então vamos combater o crime. Acontece que não há uma proposta, por exemplo, para conter a violência contra a juventude negra da periferia. Dos 63, 888 mil assassinatos violentos no ano passado, assassinatos, mortes violentas, como se classifica, 70% são classificados como jovens negros. Então, e não há política para isso? Então propõe-se aumentar as penas com o armamento flexibilizado. Certamente, os crimes de feminicídio e a violência contra essa população mais carente aumentará. Nós temos um caos no sistema penitenciário. Se hoje as cadeias já não dão conta dos presos, nós vamos agora ter, por mais tempo, mais gente presa. E não se pensou nada disso. Além de uma série de questões que ferem a própria Constituição Federal, conforme alguns ministros, alguns grandes juristas da própria OAB, instituições nacionais e internacionais estão levantando até mesmo a questão de colher o DNA, obrigando uma vítima que pode ter cometido um crime e está pagando pelo crime já condenado a provocar provas contra si mesmo em outras situações. Então, tudo isso deve ser debatido com muito carinho para que não se cometa violências contra a Constituição Federal e não se crie uma situação de explosão do sistema penitenciário e explosão do evento de violência no país já são insuportáveis. Essa questão da legítima defesa na ação policial, que é um dos pontos do pacote, isso pode acabar agravando esses índices aí que o deputado mencionou, dessa grande violência que é sofrida nas comunidades pelos jovens e negros? Acho pelo contrário, o que você vê no pacote, aliás, até corrigindo uma imprecisão do deputado, não há aumento de pena, não há modificação nesse sentido de aumento de pena no Código Penal. A maior parte das modificações são no Código de Processo Penal, são questões de procedimento e na lei de execuções penais. Então, para você falar sobre um projeto, é importante que você leia o projeto e você conheça cada um dos projetos para você falar com propriedade dele. Então, antes de qualquer coisa, existe sim a política pública para conter homicídios contra a juventude negra, contra a juventude branca, contra a juventude anã, asiática, transexual, porque o homicídio é o mesmo para todo mundo e a progressão de regime, também dentro do Código de Processo Penal, é a mesma para todo mundo. A partir do momento que você modifica e enrijece a punição para todo mundo que comete todo esse tipo de crime, inclusive os crimes cometidos por policiais, porque a gente sabe que nenhuma instituição é santa, nenhuma instituição é imaculada, imune a erros, existem falhas em todas as instituições, aqui na Câmara, na Polícia, na Presidência da República, enfim, e mais, existem medidas sim para combater as suspeitas levantadas aqui pelo deputado em relação ao caso do Flávio Bolsonaro, em relação ao caso do motorista, os crimes de colarinho branco são justamente esses em que o deputado se confundiu ali na questão das penas, que você tem uma modificação efetiva no Código Penal para que seja, aí sim, aumentada a pena para quem cometeu esse tipo de crime. Ou seja, justamente todos os pontos levantados pelo deputado, e aqui peço data máxima vênia aqui para discordar, são esses mesmos que estão sendo alterados justamente para solucionar esse tipo de problema. E o problema não tem raça, o problema não tem cor, o problema não tem idade, o crime é cometido quanto qualquer um. E me causa espanto falar sobre a questão do DNA quando o que foi colocado, se vocês prestaram atenção no que o deputado falou, é de que muitas vezes a vítima é obrigada a ter o seu DNA coletado uma vez que ela foi condenada. Mas peraí, se ela é vítima, como é que ela foi condenada e está cumprindo pena? Ou ela é vítima, ou ela é o criminoso e cometeu o crime. Não, como assim as suas coisas? Não pode ter sido vítima de outro crime? Não, pode ter sido vítima, mas aí é um processo diferente. Ou não se julga no mesmo tempo um processo penal, mesmo porque a pena no processo penal é intransferível, intransponível, um dos avanços de direitos humanos que a gente teve, ou ele é julgado num processo como réu ou ele é julgado num processo como vítima. Não existe os dois ao mesmo tempo. É uma confusão, uma imprecisão. E como é que se pode falar em produzir prova contra si mesmo se o crime já está aprovado, ele já está cumprindo pena e aquela amostra só vai ser utilizada em investigações futuras caso ele volte a cometer algum crime? Ou seja, o cara já está admitindo que ele vai voltar a cometer algum crime e fala, não, 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 não pega meu DNA não porque eu vou voltar a cometer algum crime e aí eu vou estar produzindo prova contra mim mesmo. Isso aí é uma esquizofrenia ideológica gigantesca. Deputado Edmilson, terminando então de falar sobre esse projeto de lei e também sobre a estratégia do governo de apresentar dois projetos importantes, de estar aí discutindo nessa dupla frente, reforma da Previdência e esse pacote de leis anticrime. O senhor acha que isso pode ser bem sucedido aqui na Câmara? Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acho que o governo deve ter a sua estratégia, mas não se entende, nem vice. O presidente está para morrer, mas a sua assessoria mais direta praticamente o obrigou, o constrangeu a reassumir o cargo porque ele não tem confiança no vice, que é um general de carreira, por discordâncias pontuais, nem chegam a ser ideológicas de fundo. Então, eles que decidam a sua estratégia. Nós vamos inviabilizar, na medida do possível, essas medidas que são contrárias ao interesse nacional e ao interesse público. Mesmo que o deputado não queira, ele nunca passou fome. Eu sou filho de um comerciário, mas nunca passei também. Meu pai sempre teve emprego, apesar da origem humilde, porque ser pobre não significa ser miserável. Mas no Brasil, há milhões de pessoas que não têm um prato de comida por dia. A maioria negra. Quando se tem os índices de violência, as vítimas são pessoas brancas em minoria. A maioria é jovem e negro. Nas cadeias hoje, quase 60, 66% dos presos nas penitenciárias federais e estaduais do país são jovens com até 29 anos. Ou seja, nós estamos destruindo o futuro do país. Então, esse racismo institucionalizado, essa violência institucionalizada, não pode ser mais legalizada, porque as desigualdades são reais e a violência tem vítimas que são mais presentes nas estatísticas. Por isso, a lei tem que tratar desigualmente os desiguais, mesmo que alguns achem que está todo mundo igual. Quando nós sabemos que tem gente muito rica, seis são donos de uma riqueza equivalente à renda de mais de 105 milhões de brasileiros, apenas seis empresários. Mas esses não pagam impostos ou pagam muito pouco. Então, quando se libera, por exemplo, para o policial o direito de trabalhar e defender sua vida, isso a lei já preserva. Mas quando se estabelece expressões pouco objetivas, tipo assim, dá a depender do estado emocional, o policial que matar, mesmo que seja um tiro na nuca, ele diz que estava sob forte emoção e ele, então, não responderá, conforme a lei hoje do alto de resistência. Ora, policial não deve morrer. Ele é um agente da segurança, da paz social. Mas o fato de ser policial não dá direito de praticar pena de morte, como hoje ocorre no Brasil. E os que matam, em nome do Estado, trezentos e tantos policiais morreram ano passado, é verdade, mas quantos civis foram mortos por policiais? Uma quantidade cinco vezes maior. Não podemos legalizar esse tipo de coisa. Policial é para garantir paz e segurança, é para merecer a confiança do cidadão, é para garantir paz social, não para fuzilar pobres negros da periferia, desempregados, num país tão injusto quanto o nosso. mais de 20 minutos de debate aqui entre a gente, são uma pequena amostra de todos os debates que vem aí ao longo desse ano aqui na Câmara. Mariana? É isso aí, Carol. Obrigada. O debate está só começando.